Bom dia, Jean. O senhor se apresenta como pré-candidato a prefeito de Capivari de Baixo pelo PSDB. Como é que o senhor avalia até o momento esta condição? Como tem sido recebido nas ruas essa sua pré-candidatura? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que assistem o Café com Notícias TV Unisul. É um prazer estar aqui. A candidatura a prefeito de Capivari de Baixo pelo PSDB é muito importante. O PSDB de Capivari de Baixo tem dois nomes, Jean Rodrigues e Arleis Ribeiro, Arleis da Alta Escola, que veio se filiar no partido esta semana. Então, em pesquisas internas do partido, a gente vê o nosso nome em crescimento perante a população, pelos vários motivos que a gente tem abraçado várias causas dentro da nossa cidade, como a gente tem lutado pelo SEACA, pela APAI, pelos estádios de futebol e pelas outras coisas, principalmente pelo pronto-atendimento que fechou faz em torno de 15 dias, onde o vereador Jean Rodrigues, presidente da Câmara de Vereadores, tem levantado essa bandeira junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário de Capivari de Baixo, para que o pronto-atendimento volte a ter suas atividades normais dentro do nosso município. O senhor falou na filiação do vereador Alêis Ribeiro, que veio do PV. O prazo final de filiação está acabando na próxima semana. O partido deve ter mais algum reforço entre os candidatos, já que o senhor também é o presidente do Diretório Municipal do partido. Como o pessoal todo sabe de Capivari de Baixo, o PSDB hoje é um dos partidos mais fortes em nominados até para vereadores. Buscamos em outros partidos pessoas que estavam descontentes, tanto no PP, PSD, PR, onde vieram participar junto conosco do PSDB. O PSDB, na última eleição, tivemos uma dificuldade na eleição onde a gente se elegeu com apenas 19 votos sobrando. Tenho certeza que em 2016, na eleição para vereadores, o PSDB fará de dois a três vereadores com essa grande nominata. Vieram vários suplentes de outros partidos. O PSDB, todos sabem, nosso município é um partido forte, onde a gente também coloca o nosso nome à disposição com a pré-candidatura ao Executivo Municipal. O que o senhor entende que é necessário para consolidar essa pré-candidatura, para que ela vire realmente realidade? A gente está esperando, final de abril, para a gente escolher o nome tanto do Jean Rodrigues, como do Arles Ribeiro. A gente vai com os pés no chão. Eu não vou impor candidatura, a gente quer mostrar um trabalho para a população. Nós temos até agosto, mas o partido, a partir do final de abril, terá o seu nome consolidado num nome só. Ou o Jean Rodrigues ou o Arles Ribeiro, o Arles da Alta Escola, para ver qual é a melhor opção. A gente vai fazer uma pesquisa interna e a gente já está fazendo essas pesquisas internas, e a gente vê o grande nome do PSDB crescer. E isso tudo devido à grande acessão a nível nacional do partido. Um partido que hoje é o maior partido de oposição ao governo federal. reflete em Capivari de Baixo, um partido que está em crescimento. Todo mundo sabe, o PSDB é o partido, a menina dos olhos de Capivari de Baixo, com dois vereadores, uma bancada forte, uma bancada que luta pelos ideais da sociedade no nosso município. É um partido que não tem rabo-preço e não tem corrupção no meio. Esse processo de impeachment, toda essa discussão política em termos de Brasil, pode ter influência nas eleições municipais desse ano? Rafael, eu sou a favor assim. Existe um grande problema a nível nacional, onde até a população sabe da dificuldade hoje de uma candidatura. Nós, políticos atuais, estamos até desgastados, mas a população não pode desistir de seus objetivos. Nós temos um compromisso. O caso de Capivari de Baixo vai refletir muito, porque nós vamos para as ruas com um objetivo, com um plano de governo eficaz para o município. E a gente vê que é muito importante a população ver quem são as pessoas que têm capacidade de administrar, as pessoas que têm experiência. No meu caso, eu comecei como assessor de imprensa em 2000 na prefeitura de Capivari de Baixo. Fui assessor de imprensa no governo, na Câmara de Vereadores em 2001. Fui secretário de Agricultura do município em 2005. E hoje sou vereador, presidente da Câmara. O Jean Rodrigues está preparado, sim, para administrar Capivari de Baixo, com boas propostas para o nosso município. Que tipo de alianças o PSDB tem discutido, com que outras siglas o partido tem conversado para a candidatura desse ano? Nós fomos procurados por outras siglas, já fomos procurados pelo PMDB, pelo PSD, pelo PDT, pelo PP. A conversação mais próxima hoje está junto com o PDT e com o PP, o novo PP do vereador Ismael, onde tem uma grande afinidade na Câmara de Vereadores. Então a gente tem um bloco, estamos fechando esse bloco e vamos ver o que é melhor. Nós colocamos o nosso nome à disposição e através de pesquisa do nosso município nós vamos ver a melhor possibilidade. Então estamos de portas abertas para todos os partidos políticos do nosso município para uma conversação e um trabalho em prol da comunidade de Capivari de Baixo, onde a gente vê que a gente está tendo uma grande dificuldade da atual administração em administrar um município que tem uma bela arrecadação na nossa região. Que tipo de propostas o PSDB não abre mão e pretende apresentar para o eleitor durante a campanha eleitoral? Nós do PSDB, em conversa, em uma reunião com Clésio Salvador de Criciúma, nós chegamos à conclusão que o PSDB tem que ter um choque de gestão dentro de Capivari de Baixo. Uma prefeitura que arrecada em torno de 6 milhões de reais tem que ter uma gestão voltada para a comunidade. Por exemplo, nós temos que destinar 25% do nosso rendimento para a educação, mais 15% para a saúde, isso já dá 40%, Rafael. A folha de pagamento de Capivari de Baixo não pode passar dos 38% para sobrar 22% para fazer obras e fazer a manutenção das demais secretarias. É importante frisar que Capivari de Baixo tem 11 ou 12 secretarias e nós temos que reduzir pela metade. Para quê? Fazer um belo trabalho. O que a gente vê hoje na prefeitura de Capivari de Baixo é muito cacique, pouco índio para trabalhar. A cidade precisa recomeçar, fazer um grande trabalho para a comunidade. Nós precisamos, nós temos 24 anos, nós vamos fazer agora dia 30 de março, e por Capivari de Baixo já passaram mais de um bilhão e meio de reais. E a gente vê a situação da cidade que se encontra, é um caos. A gente fica preocupado, a gente tem problemas tanto na iluminação pública, na saúde, onde foi fechado o pronto atendimento. É prioridade do PSDB de Capivari de Baixo? A saúde no município, a infraestrutura, as ruas todas estão intransitáveis. É preocupante, a iluminação pública nem se fala. Onde a gente arrecada mais de um milhão de reais com o COSIP, a gente dá uma explicação para o povo de Capivari de Baixo. A gente vê ruas, todas elas apagadas. No caso do bairro Santo André, tem uma rua inteira apagada. Então, onde está esse dinheiro? A gente quer saber, eu sou um vereador polêmico, dentro da Câmara de Vereadores, porque eu cobro intensivamente do Executivo para saber onde está o dinheiro do nosso munícipe. E nós temos uma grande preocupação, é com a Águas de Capivari de Baixo, onde tem uma dívida, a Prefeitura está tendo uma dívida com a Tubarão Saneamentos, em torno de 10 milhões de reais para mais. Nós queremos saber, quem é que vai pagar essa conta, já que todos os munícipes já pagaram suas faturas? Se o munícipe não pagar a sua fatura, eles vão lá e cortam. E agora a gente quer saber, quem é que vai pagar essa dívida, vai ficar próximo do gestor? Nós vamos ter muito trabalho como gestor de Capivari de Baixo para assumir essa dívida e saber o que a gente pode fazer realmente para o município, concreto, com os pés no chão. Eu queria agradecer a participação do vereador Jean Rodrigues, que também é o presidente da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo e é um dos pré-candidatos do PSDB para as eleições municipais deste ano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, e quero salientar a todos os eleitores de Capivari. 2016 é um ano de grande reflexão para o nosso município. Capivari de Baixo não caiu a arrecadação, não. Nós temos ainda nove meses. E faço um desafio aqui, tanto para o Poder Judiciário como para o Executivo, para nós sentarmos na mesa e administrar esses 40 milhões que faltam até final do ano, para a gente colocar pelo menos a cidade em dia. Nós temos que enrolar, sim, a bandeira do rancor, da mágoa e fazer um trabalho voltado para a sociedade. Eu me elegi com 532 votos, mas tenho um compromisso com 24 mil habitantes que nós podemos resolver esse grande problema de Capivari de Baixo até final do ano. Muito obrigado e agradeço a todas as pessoas que estão acreditando no PSDB e que vieram com o Jean Rodrigues para o partido, para o fortalecimento do nosso município. Muito obrigado e um bom dia, Rafael. Bom dia mais uma vez e agora a gente fica com a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho.